Mais de 200 oficiais da ativa e da reserva cobram dos comandantes das Forças Armadas que respondam aos brasileiros que há mais de 20 dias estão na porta dos quartéis se manifestando contra o resultado da eleição presidencial. Entre os 221 signatários, 46 são oficiais generais, sendo 7 deles oficiais generais, 4 estrelas. O único general do Exército que assina a nota é o deputado federal, general Girão, do PL. No texto, os militares falam sobre o relatório das Forças Armadas que não exclui a possibilidade de fraude nas urnas e pedem para que essa questão seja lucidada de forma completa para a manutenção da segurança da nação brasileira. Um trecho da carta diz que é notório que vivemos uma grave crise institucional ante a constatação de que órgãos da cúpula do poder judiciário, como o STF e o STE, vêm sistematicamente se colocando acima das leis e de suas próprias competências, invadindo as atribuições de outros poderes, como repetidamente afirmado por doutos juristas. De Cabo Frio, Luiz Carlos Correia.